O Ministério da Saúde doou para o Haiti mais de 4 milhões de doses de vacina. Um milhão e meio contra a polio serão utilizadas na campanha que começa no próximo dia 21 de abril, direcionada a crianças abaixo de 10 anos. Além das vacinas, o governo brasileiro tem apoiado a campanha de vacinação do Haiti com a aquisição de 500 caixas térmicas, 3 caminhões e de gás propano para manutenção dos refrigeradores, além de técnicos brasileiros envolvidos na organização e gestão da campanha. O Haiti é o país das Américas com menor cobertura vacinal. O esforço de aumentar esta cobertura, além de contribuir para diminuir a mortalidade entre a população haitiana, reduz o risco de circulação de doenças no continente americano. Para a aquisição dessas vacinas, o Ministério da Saúde investiu 1 milhão e 400 mil dólares, além de 54 mil dólares de transporte dos produtos.